A distribuidora que fica no Jardim Guanabara, em Goiânia, não abriu no dia seguinte. Na calçada, os cacos da porta de vidro que foi quebrada pelo cliente furioso. As câmeras de segurança gravaram o momento. Logo após os estilhaços, o homem começa a esfaquear o funcionário. São vários golpes até que outra pessoa, que seria o irmão da vítima, impede as agressões de continuarem com chutes. 50 centavos. Esse teria sido o motivo de tantas facadas. De acordo com vizinhos aqui da distribuidora de bebidas, o cliente enfurecido tentou comprar um papel de seda no valor de 50 centavos e pagar com cartão de crédito. Só que o funcionário informou que esse valor é menor do que a taxa cobrada pela maquininha de cartão de crédito. Por isso, não poderia fazer a venda. O homem foi embora, mas logo depois voltou, disposto a acertar as contas de outra maneira. O cara, eu acho que se irritou demais, achando que estava fazendo um pouco dele. E saiu e logo em sequência voltou, né? E você falou que por pouco uma facada não acertou a veia do pescoço? Sim, que ele pegou aqui na parte da cabeça aqui atrás, né? Foi por pouco mesmo, foi Deus. Depois das facadas, o cliente fugiu. Ele saiu correndo, né? Subiu a rua aqui. E logo em sequência o menino tentou ir atrás dele de moto e não conseguiu pegar, porque ele pulou várias casas, né? A vítima foi levada para o Hospital de Urgências de Goiânia, ferida com cerca de sete facadas. Um boletim de ocorrência foi registrado. Por causa de 50 centavos, você vê que a vida do ser humano não está valendo nada.